Sai, puxa o gol e sai, Sonic! Ah, vem pelas lágrimas! Sonic! No! 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 O time do seminal, vocês estão vendo que eu tô perdendo? Vocês estão vendo que eu tô perdendo? Vocês estão vendo? Que merda! Fora do chão, porra! Por isso, eu... Vamos ver o lugar? A CIDADE NO BRASIL Some haters, actors and fakers I don't have time for you, oh You're beating the fire That's taking me higher Curling like a cannibal Oh, it's kicking down your door Kicking down your door Oh, what you waiting for What you waiting for Scream 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 Till they hear you Scream Step out of the haze See walkers awake The pills that they give You don't have to take Don't wanna see life Don't wanna see life Who could have her eyes Listen is dead Tomorrow's alive Are you movers and shakers? Freaks and hellraisers We're climbing over your walls You're feeding the fire You're feeding the fire That's taking the fire You're coming like a cannonball Oh, it's kicking down your door Kicking down your door So what you waiting for What you waiting for Scream 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 Till they hear you Scream 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 Till they hear you Scream 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 Porque Faru tinha o carro do parqueado na habitação Eu não lembro Só sei que amanheceu e que tinha um tatuagem que dizia pesador Mas que confusão, acho que cometeu um erro Em vez de os tragos, umas pastilitas de color Que sentimento, acho que tenho um medicamento De isso que te noquean duros contra o pavimento Eu sou das seis da manhã e ainda não lembro nada Nem sequer conheço a tua cara Mas amaneciste aqui em minha cama Eu sou das seis da manhã e ainda não lembro nada Nem sequer conheço a tua cara Mas amaneciste aqui em minha cama Mas que clasera, papá, papá, a que eu cojo a noite Que, 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 não lembro o que sucedeu Mas que clasera, papá, papá, a que eu cojo a noite Que, 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 não lembro o que sucedeu Já não me lembro de nada, não tenho nada na mente Só que estava tomando muito ron com água ao diente E bromeando na disco estava prendido o ambiente Ese é meu único recuerdo, até onde estive consciente Acabava a botella e de caminho a outra avenida E a J Balvin me estava falando e não sabia o que ele dizia E que, 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 Pero amaneciste aqui em minha cama É só as seis da manhã e ainda não lembro nada Nem sequer conheço a tua cara Pero amaneciste aqui em minha cama E está amanecendo, o sol saindo E amanezco ao lado teu, bebe E ainda não lembro o que aconteceu ayer Quisiera saber qual é teu nome, mulher Pero que clase rumba, pa, pa, pa La que yo coge anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedeu Pero que clase rumba, pa, pa, pa La que yo coge anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedeu Farruko, lanza e lleva a bing E negocio socio La familia, sky, rompiendo el bajo X gon' give it to ya He gon' give it to ya X gon' give it to ya He gon' give it to ya X gon' give it to ya X gon' give it to ya X pornography X gon' give it to ya X gon' give it to ya X gon' gives it to ya X gon' give it to ya X acontecer Xibilidad X 征